Subiu! Opa! Que cabeçada foi essa, hein? Que beleza! Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver nada. Apodi! Meteu um bico nela, lá pra frente. Chegou junto, roubou a bola. Lá vem o contra-ataque. Opa! Que beleza! Botou pra correr. Mantou ali na marca do pênalti. O zagueiro chegou pra afastar o perigo. Chutão pra frente. E ele chega bem pra acabar com o ataque. Chegou junto e conseguiu roubar a bola.